A Federação Maranhense começou a ouvir hoje jogadores envolvidos na goleada escandalosa que definiu o acesso à primeira divisão do Campeonato de Futebol do Maranhão. É um placar inesquecível. 11? 11 é demais, senhor. Demais mesmo foi a atuação dos jogadores do Chapadinha. Tão estranha que a Federação Maranhense investiga o resultado. A derrota de 11 a 0 para o Viana na quinta passada definiu o acesso do Viana à primeira divisão do Campeonato Estadual. E como explicar tamanha goleada? Estava no escuro já, estava escurecendo. Eu mesmo não estava nem para ver a bola mais. Estava tão escuro, mas tão escuro, que Alisson não viu dois companheiros completamente livres, nem o adversário bem na sua frente. Na sequência da jogada, o número 14 do Chapadinha ainda rouba a bola e passa para o adversário de novo. Curiosamente, o atacante do Viana enxerga o goleiro mesmo no escuro, dribla e faz o gol. Era o quinto do jogo. Isso aí é uma desculpa esfarrapada que não tem nenhum cabimento. Se tivesse tão escuro assim, não dava para filmar. Até sexta-feira, 24 pessoas envolvidas neste escândalo do futebol maranhense vão ser ouvidas. Para a federação, o juiz que apitou o jogo deveria ter terminado a partida por conta do comportamento estranho dos jogadores.